Música Chega bem o time do Vasco, que belo chute do João Bernardo para a defesaça do Dejaí Olha como pegou bonito na bola o João Bernardo, que linda a defesa do Dejaí Voou bonito, né? Olha como decolou o goleirão do Bahia para pegar Olha essa sobra, Douglas, pegou o goleiro, soltou, Paulo Vitor na trave Descanteio cobrado, chegou bem o Dejaí Renan, vai receber de volta, na frente, para ele, é só matar para o segundo, saiu bem, o Dejaí tem volta Tem que voltar para proteger o volante Caio E ela fica com o Dejaí Hashtag ESPN tem Copa do Brasil, participe com a gente nas redes sociais Matheus levantou, colocou na pequena área, sai bem de soco o goleiro Dejaí Se atrapalha a zaga Ainda aqui na direita, chance, abatido para o gol Pega Dejaí, quem finalizou por ali foi o Milen Ainda fica com o domínio, lava em bola para a área Dejaí A perna direita para cruzar, conseguiu, descolou no meio, desvio de cabeça nas mãos do Dejaí Cobrança que passa do primeiro pau, subiu de cabeça, desviou Dejaí Passou pela marcação, cruzamento Dejaí Vai bater dali mesmo, mandou para o gol, Felipe, pega Dejaí Saiu o cruzamento para o Corinthians, o toque de cabeça, mais amortecido do que propriamente uma finalização para a defesa tranquila do Dejaí Com o Urique, olhou para a área, lava em cruzamento, teve um desvio e um toque de cabeça Chega fraquinho para as mãos do Dejaí Chega fraquinho 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 Obrigado.